Oferecimento Buraco de Minhoca E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Atila Kawauchi E hoje eu vou mostrar pra vocês como pintar o tatuado da coleção O tatuador e o tatuado da Buraco de Minhoca Essas estátuas elas são vendidas individualmente ou em um conjunto Na qual vem o cenário junto, então vem as duas estátuas mais o cenário que é de MDF Nesse primeiro vídeo então eu vou pintar o tatuado A lista de materiais que eu usei vai estar aparecendo aqui embaixo na descrição Então, bora ver como ficou mais esse tutorial Bom, a primeira coisa que eu fiz foi passar um primer preto na miniatura Você não precisa passar um primer preto, você pode passar o branco e depois criar uma camada base preta Pra fazer o pré-sombreamento que nem eu vou fazer Esse pré-sombreamento eu fiz com tinta spray da Colorgin Você repare que ficou alguns pontinhos na pele, mas isso vai ficar interessante porque vai dar uma textura na pele dele Na sequência agora com o aerógrafo, depois que tudo secou muito bem Eu vou com uma cor de pele e vou pintar toda a pele dele Se você não sabe o que é pré-sombreamento, eu tenho um vídeo aqui no canal que explica essa técnica E se você também não sabe criar esse tom de pele igual eu criei Eu também tenho um vídeo dedicado a isso só pra criar tons de pele usando tintas da Acrylex e da Silver Bright Vão ser necessárias várias camadas finas pra você poder cobrir direitinho Mas você não quer cobrir totalmente o pré-sombreamento que a gente fez anteriormente Você quer que algum pouco das sombras ainda fique Depois que eu terminei as primeiras camadas ficou desse jeito Vocês tem que lembrar que eu usei só uma cor aqui por enquanto Que é a cor base de tom de pele Toda essa variação de luz e sombra que tem aí foi por causa do pré-sombreamento Agora eu vou pegar o tom de pele mais escuro que eu fiz Você tem que ver o vídeo lá pra entender qual é o tom mais escuro Pra saber quais são as misturas que eu fiz E eu vou aplicar com o aerógrafo em algumas partes da miniatura Nas partes de sombra Mas se você tiver com preguiça de ver o vídeo Na descrição embaixo eu vou deixar as misturas que você precisa fazer Pra atingir os tons que eu estou falando Agora aqui eu fiz uma mistura ainda mais escura Eu peguei marrom, um pouco de preto, um pouco de vermelho escuro E um pouco de azul escuro E fiz essa mistura maluca aí E agora eu vou reforçar algumas sombras É praticamente preta essa mistura De tão escura que ela ficou Agora eu estou usando aquele tom de pele mais claro que eu fiz E vou criar umas highlights na pele dele Lembrando que é sempre bom você controlar bem o fluxo de tinta E usar camadas bem finas Aqui eu estou dando um close no rosto dele E eu continuo usando a tinta mais clara de pele que eu fiz Se depois que secar você achar que exagerou em alguma parte da miniatura nas highlights Só você voltar com a cor base e refazer essa parte Depois que eu passei todas as highlights e secou Ficou desse jeito Provavelmente eu vou voltar com alguma outra cor aí Pra arrumar algumas partes que eu achei que ficou exagerado demais Agora utilizando o tom de pele mais claro e um pincel bem fino Eu vou fazer alguns detalhes das rugas que ele tem no rosto Eu vou fazer highlights ou edge highlights nessas partes Aqui é interessante você perder um tempo extra E prestar atenção em todas as ruguinhas Pra você fazer o highlight em todas elas Pra ficar um resultado legal na cara Agora eu vou redefinir melhor as costelas dele Como estava muito escuro eu estou usando o tom médio aqui Pra reconstruir e aumentar a área E depois eu vou fazendo os edge highlights Aqui eu fiz uma máscara na barriga dele Com a cor de pele mais clara eu vou fazer uma highlight de cima pra baixo Isso que eu estou usando chama Silly Putty Isso é um brinquedo e você pode encontrar isso na Amazon americana Custa mais ou menos uns 6 dólares Aqui na tatuagem dele dá pra ver que são recessos na miniatura Então você pode tentar usar o wash traçando cuidadosamente os recessos Ou pode fazer que nem eu estou fazendo E vir com o pincel carregado e passar em tudo e limpar depois O que já der pra limpar agora Você vai com o pincel úmido e vai tirando tipo esses recessos Que acumularam aqui que eu já vou limpar agora Porque senão depois vai ser mais difícil Agora utilizando uma mistura de 60% de verde pistache Com 40% de sépia da Acrilex Eu vou pintar toda a calça dele E como a gente já sabe A gente vai precisar de provavelmente duas ou três camadas aqui Pra ter uma cor homogênea Já que a gente está usando pincel e tintas nacionais Agora em culto a gente espera a primeira camada de verde secar Eu vou aproveitar e vou pegar o preto puro da Acrilex E vou passar na bota dele E com o mesmo preto da Acrilex Eu vou pintar o cinto dele Agora é hora de passar a segunda camada de verde Porque a primeira ficou bem manchada Então a gente vai precisar de mais de uma aqui Agora aqui eu estou usando o verde pistache Mascarando aqui com o meu próprio dedo Pra não pintar a mão dele Vai precisar de várias camadas desse pistache Pra começar a pegar É importante você não passar muito na primeira Porque senão vai começar a escorrer a tinta É melhor esperar e passar várias camadas finas Esperando secar Aqui eu já estou mais ou menos na terceira camada E eu adicionei um pouco de branco no pistache Pra dar uma clareada Ah, eu adicionei um pouco de amarelo cadmio da Acrilex Também nessa mistura Mas bem pouco Agora eu adicionei mais branco nessa mistura E eu vou fazer as últimas highlights Agora misturando preto e branco Eu criei um cinza escuro E vou passar na bota dele Agora com o cinza um pouco mais claro Eu vou fazer a mesma coisa Só que diminuindo a área que eu vou passar a tinta Agora usando branco puro e um pincel bem fino Eu vou fazer todos os edge highlights da bota dele Vou fazer isso nas duas botas Aqui é um trabalho que vai demorar um pouco Mas vai dar um resultado bem legal Bom, agora que o wash da tatuagem já secou Eu vou pintar a tatuagem como se ela fosse colorida Então aqui eu estou usando o branco da Acrilex E obviamente que eu vou precisar de mais de uma camada para cobrir isso direito e a cor ficar bem homogênea Agora eu estou usando o nanquim sépia da Ecoline E estou fazendo como se fosse um glaze Ou veladura, como preferirem chamar Na caveira para que ela fique não branca Mas levemente amarelada Como o nanquim é bem translúcido Ele vai tingir a cor branca Sem cobrir ela completamente Agora voltando para o rosto Eu vou pintar o globo ocular de cinza claro da Silver Bright Eu vou precisar de várias camadas para cobrir Agora utilizando a cor vinho da Silver Bright Eu vou pintar gengivas dele Agora utilizando um pincel bem fino e preto Eu vou desenhar a íris dele Agora eu vou pintar a íris usando o azul marinho da Silver Bright Agora eu peguei esse azul marinho e misturei com metade de branco E vou pintar a parte de baixo da íris dele Agora com o azul marinho eu vou pintar a base do cabelo dele Eu vou pintar literalmente a base do cabelo É basicamente a parte que entra em contato com a cabeça Porque depois eu vou mascarar a cabeça E vou usar o aerógrafo para pintar o resto Vou aproveitar e fazer a mesma coisa na sobrancelha É basicamente o contorno que eu estou fazendo Tanto do cabelo quanto da sobrancelha Aqui utilizando o Silly Putty Eu mascarei a cabeça dele Completei com fita crepe E agora eu vou passar com o aerógrafo Aquela mesma cor azul marinho da Silver Bright Agora eu fiz uma mistura de meio a meio de azul marinho da Silver Bright Com o branco da Acrilex E vou pintar mais ou menos o meio do cabelo Sem chegar exatamente até a ponta Agora eu adicionei ainda mais branco na mistura E vou passar nas pontas do cabelo Nesses momentos é muito importante você ir com camadas finas E não exagerar na puxada do gatilho logo de cara Porque senão pode começar a escorrer a tinta E vai estragar o negócio todo E adicionando mais branco na mistura Eu fiz um último highlight bem na pontinha do cabelo dele Além disso eu desenhei a mão livre as caveiras no alargador dele Eu fiz uma de cada lado usando tinta branca Nas sobrancelhas eu segui a mesma ideia do cabelo Só que eu fiz no pincel Eu comecei com o tom mais escuro e fui clareando Até chegar no ponto mais brilhante E esse foi meu resultado final Bom, de coisas que eu não filmei Que eu fiz extra nessa miniatura Foi a tatuagem no braço dele Que eu acabei fazendo um degradê de azul pra vermelho A parte das linhas eu mostrei nos vídeos Como eu fiz, mas eu defini em todos os lugares que tinham linhas Eu acabei indo com o Nankin e definindo a linha O Nankin ele é bom pra usar Porque ele define na hora E você não precisa passar mais de uma camada O ruim dele é que se você errar É bem mais difícil de arrumar Mas enfim, esse é o risco né Eu fiz também as linhas dos dentes deles Todos os lugares que eu achei que dava pra definir melhor Eu defini com o Nankin Da Acrylex Se você quiser adquirir uma estátua dessas Só entrar no site da Buraco de Minhoca Pra treinar pintura, principalmente aerógrafo Essa estátua é uma boa pedida Já que a escala dela é maior Nesses casos o aerógrafo facilita muito Principalmente pra você treinar degradês Se você quiser adquirir uma estátua dessas Só entrar no site da Buraco de Minhoca Pra treinar pintura, principalmente aerógrafo Essa estátua é uma boa pedida Já que a escala dela é maior Nesses casos o aerógrafo facilita muito Principalmente pra você treinar degradês Como essa peça tem um preço mais acessível É uma boa pra você treinar nessa escala Antes de partir pros kits de 100 dólares Com isso eu vou ficando por aqui Abração e até mais! Tchau!